Música Antes do início da premiação, o clima era de otimismo entre os alunos. E a gente está esperando sempre o melhor, né? A gente vê o trabalho dos colegas também, torce por todo mundo. A gente foi indicado no top 10, aí vamos ver se rola, né? Qual a expectativa? As melhores possíveis. A gente está torcendo aí. Você vai ver a gente gritando aí. Ah, hoje com certeza os trabalhos vão ser, assim, supimbas, né? Porque todo mundo sabe que a tendência aqui na Uni9 é os trabalhos cada vez mais surpreender. Porque está cada vez mais muito bacana. Está muito bacana mesmo. O pessoal está surpreendendo. A premiação é dos alunos. Mas para chegar até aqui, eles contaram com o apoio dos professores. Cerca de 40 docentes de diferentes disciplinas orientaram os trabalhos expostos na sexta edição do ICAP. O mercado publicitário, ele é muito concorrido. Existem vários concursos, né? Várias premiações. Então, aqui na universidade, a gente antecipa esse ritmo, essa dinâmica, essa identidade profissional. Ele sai com alma de publicitário. Foram premiados os melhores trabalhos em quatro categorias. Fotografia publicitária, mídia eletrônica, trailer e a melhor agência. Também foram contemplados os dez melhores projetos experimentais de publicidade e propaganda. Está aqui hoje é muito gratificante porque a gente vê a resposta do nosso trabalho. Do lado de fora do auditório, mais criatividade com a exposição de mascotes desenvolvidos por alunos do segundo semestre. E jogos lúdicos criados por alunos do sétimo semestre. Então, isso motiva os nossos alunos, enaltece essa produção de qualidade e mostra o que a gente está fazendo de bom. Isso é essencial para os nossos alunos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri